Veja o amor O amor do Pai Um mistério que não posso entender Tão grande é o seu amor E o quanto nos desejar As coisas deste mundo Não sou nada diante dele Pai infalível Que se compara a ti Veja o Filho de Deus Leão e o Cordeiro cada nós O verbo se encanou Salvador da minha alma Sofreu por tanto amar a humanidade Seu sangue é salvação Jesus, Messias O justo se entregou Não foi o fim Ele ressuscitou Canta a minha alma Canta a minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Veja comigo está Espírito queimando em meu ser Amigo e protetor Que me leva à verdade Tras luz ao meu perdido coração Até no tempo aqui final Oh Santo Espírito Teu reino eu quero ver Oh Santo Espírito Faz em mim o teu querer Canta a minha alma 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 Que amor tão grande Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Que grande amor